A CIDADE NO BRASIL Osório Quer pegar uma dica minha mano? Não fica nessa aqui, fica lá na da ponta Desce e embarca pela esquerda Porque se eu tiver que descer da torre Eu desço pra esse banco Isso, por aí Então tem que embarcar pela porta da esquerda Assim você vai pra direita É, a gente embarca junto então, pera aí Não, ele consegue, ele consegue Consegui, consegui Pronto, boa Isso aí, excelente Fala aí, curioso Vai ficar um, vai ficar um Vai e você não foi convidado Acabei de aprender uma pau e você não Ribas, a gente tá trocando uma quantidade de tiro Monumental A gente passa no DND de troca, a gente troca muito tiro Passa no Vidigal, troca muito tiro É muito tiro pra tudo quanto é lado Ribas, mas pensa numa chuva de tiro Que cai na gente Meu, é um negócio que dá uma façada por O barretinho tá empolgado ali Que é o Gil Beleza Ah, caralho Frouxante E aí E aí Fica perto da helicônia E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fiquei desembacadar. Vamos embora. Tá, mandadão ele. Voltou. Tá, tá, ele vai querer pegar esses malucos aqui da esquerda. Tem diversos elementos rodeando o local aqui, a gente tem vários corpos, correto? Correto, hein? A equipe do blindado aí teve um visual de uma moto aqui do lado da lojinha. Pô, Chico. Visual da motocicleta, visual da motocicleta tá rampando o morro aí, correto? Correto. A gente tava junto com os elementos, a gente vai liberar o disparo. Correto. Tá. Sim. Batei um, um já foi. Nossa. Um já batido. Dentro do galpão, correto? Perto do avião aqui. Possamos os aviões abandonados. Ó, o moleque de moto tá no corpo lá, na rumpa. O moleque de moto tá na rumpa lá. Dá nele, dá nele, dá nele. Correto, visual de uma rumpa aí no meio da rodovia, ó. Pô, Chico, tem uma explodida aqui, correto? Não temos que usar da outra. Tentei aprender esse da rumpa aí pro Chico. Eu, pode acessar, pode acessar, tá longe já. Ele não vai correr. A outra moto, outra moto. Uma hora. Dez horas. A vermelha eu acho que não é. A vermelha eu acho que não é. A vermelha não. Fica girando o galpão lá também. Matei um lá no galpão. Só fica ligado. Se possível, aí tirar os corpos da frente aí pra não ser atropelado. Ta lá dentro da moto. Cadê o corpo da outra? Ah tá ali, tá ali ainda. A moto está ali. O cara deve estar ali também. Quer tentar explodir ela só para dar um medo? Já foi. Só segurar. Já explodiu? Já, já. Pode ajudar, pode ajudar porque acho que não vai demorar. Aí, olha. Matei, matei, matei. Mais uma batida no galpão. Um morreu, um morreu. O nosso morreu. Tem um policial da Phoenix baleado, correto? Se eu quiser pousar lá, daí eu consigo buscar o... A gente vai pegar um triplante da Phoenix lá, correto? Ó, chegou um carro ótimo. Tem veículo preto no local. Dá, dá, dá. Tá, o triplante está ali. Preciso de apoio aqui ainda. Positivo, tem um tripulante aqui baleado, correto? Tripulante baleado? Positivo. Positivo, pode efetuar o resgate, pode efetuar o resgate. Dá com o carro preto ali agora. Dá de pegar por cima. Veja aqui em cima do telhado. Quer pousar em cima do telhado, meu Deus? Não, não, muito arriscado. Faz o seguinte, coronel. Tenta ficar aqui... Tenta voar um pouco mais baixo e ficar por cima do telhado, mas faz um loiter lento. Mais aberto. Vá ver. É, não, mano. Tá louco. Ridículo, não tem visual nenhum. Ah, mano. É o galpão, né, velho? Não, mas tem... Ou um estereo blindado, ou... Tem uma fruta por aí também. Tenta abaixar um pouco mais. Você quer tentar pegar a polícia lá? Não, muito arriscado, tem... O corpo do... Chegou o carro. O corpo do tipo, tá ligado? Assim ele não vai conseguir acertar vocês, eu acho. Vamos, então. Vamos. Pegou o coronel não, velho. Só tenta... Pegar ele fechado. Se tomar tiro, fala de imediato que eu já levanto, tá ligado? Aí nem desembarca. Sim. Vou fazer um teste. Tá aqui na porta. Não, tá lá na direita. Não, tá lá. Pega aqui. Tem chance de ele aparecer. Sim. O carro tá ali ainda. Vou lá. Os corpos... O barco corpo agarrado mesmo. Boa, boa, foi, foi, foi. Bora. Resgatamos o triplante, estamos retornando aí, correto? Conseguiu pegar o... Desse veículo azul? Fala pra eles pro galpão, fala pra eles pro galpão. Excelente. Fala pro galpão ali, cara. Tem no galpão positivo, tem no galpão aí, o blindado por aí no galpão, tem gente no galpão ainda, correto? Dois baleados, e tem um veículo ainda que acabou de entrar, correto? Deve ter mais um elemento vivo aí. Correto. O Mike entrou lá. É um bagunça, filho. Tem um elemento morto em 11 horas do blindado, correto? Tem um ativo de 6 horas. Correto. Desmanche? Talvez. Tem que embarquear. Visagizar o elemento aí? Acho que tem por salvo aliado. Olha ali! Visaginamos, correto? Tá no mar, tá no mar. Tá na moita, tá na moita. Tava na moita aí, vê ele fica aí. E aí, vc. Vai do arительно. O que vai? Ué. Será? Tem informações aí do elemento que a gente não vê mais? A gente tá dando tiro na moita aí pra ver esse visualismo. Ué, não é possível que ele sumiu? Hum, famoso. Temos que chegar próximo aí pra verificar. Impossível. Uhum. Impossível. Joga com a aeronave pra esquerda coronal. Não, tô pegando a pote. Impossível, cara. Meu Deus do céu. Impedito. Não é verdade, cara. Oh, fiquei com 26 municípios. O moleque entrou ali na moita e saiu do portal. Caraca. Mas ele nem chegou atrás de local aqui com o pessoal baleado. Oi, Chivo. Chegar a prender mais algum fuzil ou negativo? Retransmita. Não sei. Correto. De branco, acho que não aprendeu, velho. De branco. Quer pegar ali? Quer tentar? Vamos. Qual é esse cara, mano? Acho que ele... Acho que foi em coronal. Também tô achando. Só que ele não responde, ele não comunica. Vou fazer jogo rápido aqui. Leve ele pra um canto coberto do galpão. Você vai agora? Que eu vou levantar. Ok. Tô achando o galpão. Sumiu o coronal. Puxiu. Rápido que tem outro veículo chegando. Ah, ele desistiu. 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 Não vi. Doze horas aqui, olha. Preto. Vejo, velho. Nossa, fica de xereca. Nossa, mas eu consegui pegar os caras muito fácil, velho. Sim. Peguei um da moto, peguei os dois últimos carros ali, né? Consegui pegar muito fácil e explodir. A frente é assim que tá retraindo no hospital também, com o tripulante baleado. Mas que azar do... O cara apareceu na hora, velho. Esse é o bagulho de estabilizar, mano. É muito... Difícil de não ter ninguém de sofrer tiro. Ali é foda. É. Ali é foda que ele tava... Porra, muito embaixo. O cara tava... Full pra ele também. Full pra ele, mano. É. O barretinho deu azar. Ele pegou logo do canto. Eu tava no meio. Talvez poderia ser eu. Talvez poderia ser eu. Talvez é isso. Muito foda. Pô. Mais de dez fuzils no mínimo. Tchau.